e fala rapaziadinha do crazy monte de soares maluco fala pessoal beleza jorginho na área hoje vim aqui para falar para mostrar para vocês o vídeo sobre nossos flotinho vamos mostrar todos flotinho nosso para vocês tá ligado você não gosta de ver filhote então vocês vão ver filhote se liga nesse vídeo que é filhote para caramba ó tirando onda com a clínica armani que minha irmã me deu muito bom ter irmã né ó clínica armani não é para qualquer um não é só para quem pode tá se liga é se liga na lupa filhão se liga garoto na lupa pessoal a turma falando a turma não algumas pessoas falando para de imitar larga disso samuquinha carioca e coisa e tal mas pessoal depois minha identidade vai vir naturalmente mas por enquanto a chuva de seguidores que a gente tá tendo o nosso canal é por conta do meu amigo irmão samuca de pecar tá ligado então nada mais natural e acredito que a maioria esteja gostando do samuquinha carioca aqui né ajuda o samuquinha carioca serviram por causa do amigo lá entendeu que tá indicando e tá pedindo para galera vir acompanhar o canil monte do soares então se é a primeira vez que você tá aqui seja muito bem vindo à família monte do soares tá e não se preocupa não você que não tá tá querendo que eu apareça com minha identidade fica tranquilo que já 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 naturalmente isso vai acontecer mas por enquanto o samuquinha carioca tá na área entendeu tá botando chicote para estar lá então vamos ao vídeo da filhotada monte do soares tá filhote de american bully exotic bully pitmonster mastiff alguns disponíveis alguns não estão disponíveis mas o negócio é ver filhote vocês querem ver filhote né então vamos ver filhote vamos lá giva editor larga a vinheta solta a vinheta chama giva vai e aí e aí e aí e aí e aí Fala rapaziadinha do Quase Monte do Soares maluco, aí rapaziada, olha os filhotinhos aí, esse vídeo hoje é só filote, hoje é só filotada Monte do Soares, olha os filhotinhos, os quatro filhotinhos da gigante alfa, gigante alfa, 80 e poucos quilos, lá vai fumaça no regime, no regime, cadela que bate fácil aí, 90 e poucos quilos, então vamos dar uma olhada aí em cada filhotinho desses quatro tá, da gigante alfa, com nosso padriador Caju, vamos lá Nilcão, pega cada umzinho na mão aí para a gente mostrar para rapaziada, para rapaze, olha que coisinha linda, olha que aqui, esse daí é macho ou que menino? Machinho, machinho, machinho ó, uma tora de filhote ó, bebê aqui ó, bolada, mãe aqui ó, alfa, alfa aqui bolada tá, alfa para o mais íntimo e bebê, olha que machinho, coisinha linda, uma semaninha de vida tá pessoal, uma semaninha de vida, não estão disponíveis, só estamos aqui mostrando para vocês mesmo, roda aí, todos são o meu monte de soares, as coisinhas mais fofas, tudo gigante, vamos lá, olha o alfa aí olhando aí ó, olha a mãe aí ó, na contenção, olhando de olho, olha esse daí é o que? É o machinho também, outro machinho ó, eles parecem que vão ficar abricô, que eles estão com o fundo meio avermelhado né Nilton? Uhum, esse daí tá com o fundo avermelhado, o outro ali a gente nem viu, o outro tá também, outro machinho ó, escurecido também, vão ficar abricô, fundo avermelhado, sete dias tá pessoal? Os bichinhos estão com sete dias, as coisinhas mais lindas que tem, fazendo um vídeo aí, não estão disponíveis lembrando a vocês tá? Vamos lá Nilton, vamos para o próximo garoto! Que batadinha ó, aí ó, essa daí é Lil Sol, essa daí que vai para o Samuca DPK, já tá reservado pelo Samucão, Fulvo, essa vai ser Fulvo, igual a alfa, igual a sol, tá? Olha que fêmeazinha linda, um pouquinho de fêmea mesmo, coisinha mais linda, tudo grossinho, sete dias hoje ó, aí o Samuca DPK, li o sol aí ó, ó, um ovo lindo, pegar outra fêmeazinha então para a rapaziada ver, rapaziada do Monte do Soares, solta aí ó, solta aí ó, sol na alfa, isso daí vai ser abricô também né? Aham! Outra fêmeazinha, abricô, coisinha linda, rapaz, as fêmeas são maiores que eu macho, hein? As fêmeas são chapoca, sete dias, olha aí pessoal, coisinha linda, coisinha linda, top de linha, top de linha, Nilton Boladão, é isso aí ó, é alfa com caju tá pessoal, minhada espetacular, fulvo, outrozinho primeiro lá foi abricô também né? Foram, três abricô e um fulvo, três abricô e um fulvo, ali do canto é abricô ali? É? É. Será que não fica fulvo não, do canto? Não sei, eu acho que é, é macho capaz, a gente vê de novo, foi o primeiro, a gente reparou, rapaz, eu tô achando que vai ser fulvo, Nilton, vai ser fulvo, vai ser fulvo, né? Parece que vai ser fulvo sim, cara, tá vendo que tá meio, é por baixo, é o que, macho? Machinho. Então tá parecendo aqui pessoal, que um casal de fulvo e um casal de abricô, fulvo, entendeu? Então é isso aí, você deu seus bebês mastifes com sete dias, olha o tamanho das crianças, olha a galerinha, então é isso aí pessoal, depois vou mostrar mais bebês pra vocês, tem só mastife não, tá? Tamo junto e é nóis! Fala rapaziadinha do Monte do Soares, Crazy Monte do Soares, olha que coisinha linda, olha que filhotão lindo, filhotão American Bulley XL, American Bulley XL, filhotão, filho do Grandidon, melhor American Bulley, Rank Geral IBC de 2018, Grandidon RBK, aí ó, machinho, vai ser o novo padreador de XL do caninho Monte do Soares, cachorrinho com um mês, coisinha mais linda que tem, muito top o doguinho, olha que doguinho top galera, olha que doguinho top, novo padreador, lembrando que a gente tá com linhada do pai dele, com uma cadeira XL nossa, American Bulley, estamos com linhada do Dom RBK, tá? Ganhou aí no último domingo, último sábado, a exposição ABBR Show 2019, né? Lacrou aí melhor American Bulley do evento, o pai dele, tá? Foi melhor American Bulley em geral, Rank IBC de 2018, tamo com esse padreadorzinho aí, filhotinho só mostrando pra vocês, não está disponível, foi separado pra gente, tá? Tamo com linhada do pai dele, tamo com linhada não, vai nascer daqui a 30 dias, tá? 30 dias, top de linha, a gente vai segurar aí fêmea, macho não, porque a gente já tá com ele, então quem quiser aí, primeira reserva de macho tá disponível, e da segunda em diante de fêmea também tudo disponível, tem 9 filhotes na barriga, pode ser que tenha mais, tá? Tem uma linhada top de linha, uma das melhores linhadas do Brasil de American Bulley XL, sem falsa modéstia, eu falo com tranquilidade isso, tá bom galera? Roda aí elezinho, mostra o doguinho pro completo, olha que doguinho, Dom RBK, isso daí vai porrar nas pistas já já, tá bom galera? Monte do Soare, mostrando a filhotada hoje pra vocês, tamo junto, é nóis e eu fui! Fala galerinha, voltando aqui ó, continuando, olha que coisinha linda, nosso exotic bully, escorba bape, olha que exotic bullyzinho top, completinho, vai dar trabalho nas pistas aí, olha garoto, olha negão de pai, negão lindo, escorba bape, filho do tribape, olha o saturo do cachorrinho, filhotão, filhotão padreador do Monte do Soares, exotic bully, olha largura, largura do bichinho, um tanque, né Nilton? Doideira! Um tanque, um tanque, olha que ca... Olha neguinho, olha neguinho, é muito lindo ele, muito lindo! Então é isso aí galera, hoje vocês estão assistindo aí a filhotada Monte do Soares, tá? Não está disponível, faz parte do nosso projeto aqui do nosso plantel, tá bom pessoal? Tamo junto e é nóis! Fala rapaziadinha, olha que coisinha mais linda, bela bape, filha do tribape também, nossa matriz aí do canil Monte do Soares, olha que coisinha linda, ai neném, ai neném, ai neném, trilha lá que tá pessoal, lindinha, 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 outro toco igual o irmão pro pai de pai, outro toquinho de cadela, né Nilton? Fala aí, fala aí! Pesado, hein? Muito osso! Esses cachorrinhos tem muita ossatura, né? Tudo cachorrinho, esses que a gente tá mostrando, tudo cachorrinho até três meses, tá pessoal? Hoje a gente vai filmar só cachorrinho até três meses! É, bela bape, coisinha mais fofa do pai, é do pai e ela é muito linda, é muito linda essa cadeirinha! Então é isso aí pessoal, Exotic Bully também, tá? Em breve vão estar na pista aí, nossa belinha bape, bela bape! Coisinha top, vira ai, vira ai, Nilton, pra ver, corpa! Tá pessoal, hoje foi dia de mostrar a filotada pra vocês, tamo junto e é nóis! Fala rapaziadinha do Quase Monte Soares, olha aí o nosso dom, ó! Sangue Miyagi, olha o filhotão, olha o filhotão! Melhor filhote no último evento do BBR Show 2019, no sábado, melhor filhotão de três a seis meses, tá? Rebentou nosso donzinho, galhotão, olha que cabeça linda, olha que cachorrinho lindo! Melhor filhotão de três a seis meses, é muito lindo o nosso dom, tá pessoal? Padreador também, Exotic Bully, que ali o Monte do Soares não está disponível! Só dando um alô aí mostrando pra vocês, tá? Até agora tudo que passou aí pra vocês, nenhum deles está disponível, tá pessoal? Nenhum deles! Estamos mostrando aí pra vocês conhecerem a filhotada e ficar por dentro aí da construção do nosso plantel, tá? Então é isso aí pessoal, tamo junto que é muito fofo e é nóis! Valeu! Fala rapaziadinha do Quase Monte do Soares, olha a galerinha de mastife, olha que coisa mais linda galera! Olha aí, olha aí, olha aí, olha que coisa mais linda! Os tigrados, a casa dos tigrados, olha só! Os doguinhos estão com três meses, mas estão muito grandes, muito pesados! Lindos demais, cara! Lindos demais, olha só! Eles olhando, tem atenção! Isso daí é filhotado de mastife, isso daqui ainda tem filhotes disponível! Se você quiser aí, chama no zap! 22, o DDD, 999-5381-32! Olha aí, olha! Primeira mão, coisa mais linda pra vocês, olha! Olha a galerinha aí, filhotada de mastife que vocês querem! Olha! Só peso pesado! Só doguinho com linhagem importada! Um doguinho massa! Olha aí, olha aí! Olha aí! Olha aí que coisa bacana, que coisa linda! Soltar eles um pouco aí, pra ver! Pra gente beber lá no banheiro, aquele banheiro ali de Magu, pra gente soltar pra eles andarem, filmar eles andando um pouco, o pessoal ver! Temos alguns disponíveis ainda! Estão com três meses já! Três doses da vacina! Filhotada de mastife! Tudo monte de Soares, pedigrim em mãos já! Já vamos com o pedigrim em mãos! Vou soltar a galera aí pra ver! Aí, ó! Aí, ó! Abriu! Abriu a cancela! Segura agora que eu quero ver! Fala galera! Caraca! É muito maneiro! É muito maneiro! Nem sei quantos machos, quantas fêmeas tem, sabe? Não! São... Eram cinco fêmeas e quatro machos! Né? Acho que saiu um casal, né? Foi um casal? Foi! Foi sim! Um casal! Foi um pro Rei das Oste e o outro... O Rei das Oste foi fêmea! O outro não fez! É! Ah! É um casal! Então tem três machos e quatro fêmeas! Isso aí! Três machos e quatro fêmeas! Disponível! Disponíveis! Ah não! Um casal aqui também já tá vendido! Que eu vou fazer a escolha agora! Então na verdade tem ainda... Quatro fêmeas e três machos! Tem ainda então três fêmeas e um machinho só! Aí ó! Que bacana! Os filhotes mastifes já tão com três meses! Não cai na piscina não, hein? Vem pra cá! Pega de um no um no colo! Vai! A gente botando ali... Vou fechar aqui! Vem pra cá, né Nenê? É difícil! Muito! Muito homogêneo, né Nenado? Muito! Só pesando mesmo que a gente vai saber! Aí galera! uma fêmea, né? uma fêmea é uma fêmeazinha olha o tamanho da criança no colo assim que tem noção olha só olha o tamanho da criança baixa a bunda, deixa ela mais sentada assim de frente isso, com a frente no alto e a bunda no baixo mais sentada olha o tamanho bota lá uma fêmeazinha, vamos contar agora com a gente então vamos contar com a gente agora então uma fêmea essa fêmeazinha aqui é levada, né? é a mais levada que tem é essa aqui isso até para ficar no colo ela é levada que foi, neném? ela é um tigrado mais aberto tá vendo? ela é fêmea, já conheço pela cor ela acho que é a das cadeiras mais corretinhas que tem botando lá duas fêmeas então hoje foi dia, esse vídeo foi dia de mostrar a filhotada para vocês disponíveis só de mastifes inglês aí ó, tem o que? outra fêmea, tô pegando só fêmea pesado, Juninho? pesado demais olha aqui, olha aqui, tamanho dessas cabeças outra tamanho dessas cabeças que doideira vou botar lá, vou botar lá show, show de bola três fêmeas então já foram, né? já três fêmeas já foram fica aí é fêmea também? aí outra, pesada também, né? pesada pesada também, olha o tamanho olha o tamanho dessa fêmea pesada pesada também, o tamanho da cabeça olha o tamanho pesada é essa? muito então acho que fechou, né? acho que os outros que estão aí são machos vem, vem vem, galera vem, galera vem 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 aí, pessoal mais um macho aí, ó mais um macho não um macho primeiro macho olha o tamanho desse cara será que esse é o mais pesado? não, não sei grande, hein? grande, hein? show, show bota ele lá são muito bonitos os dogs, pessoal muito bonitos grandes pesado também? é mais? é mais? é mais? é mais? olha o tamanho, gente três meses olha o tamanho do cachorro olha o tamanho do cachorro olha o tamanho do cachorro três meses olha as pernas os braços, né? olha a grossura dos braços do cachorro tamanho da pata esse é o mais tifo inglês, pessoal esse é o mais tifo inglês pegar lá o últimozinho então é só isso mesmo quatro fêmeas e três machos tem um casal que foi reservado hoje então são três fêmeas e dois machos que ficam disponíveis outro gigante pesado também outro gigante só tem pesada tá tudo pesado minha área tá muito homogênea não, fica longe mesmo aí, olha o tamanho olha o tamanho então é isso aí, pessoal isso daí foi a filotada de mais tifo inglês pra gente tá terminando esse vídeo que hoje foi só filhote pra vocês, tá? disponível tem só o mais tifo inglês 22-999-5381-32 tamo junto e é nóis fui! Tifo inglês tifo inglês